E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais. Beleza? Primeiro, vamos aqui, ó. Temos as missões diárias que eu fiz aí. Vamos pegar aqui. O que é isso aqui? Olha só. Evento. Bom, o meu subjetivo é a história principal, né? Vamos seguir onde está jogando mesmo. Vamos seguir a missão de ontem, que eu acho que está no finalzinho, né? Jornada na Ilha Misteriosa. A verdade da Ilha Misteriosa. Tirem uma foto comemorativa. A viagem até Ilha Misteriosa finalmente acabou. Hora de dar a resposta que você deve a Molani. Vamos lá. É bem ali o lugar, ó. Tá ela ali. Vamos ver. Tirem uma foto aqui. Tirem uma foto aqui. Tirem uma foto aqui. Tirem uma foto aqui. Tá aí. Então, na verdade, depois de ouvir a resposta do meu pai, eu tenho isso, apesar de tudo que nós estávamos juntos, os resultados não importam mais. É meio difícil explicar. Não, eu entendo. Você se lembra de tudo o que aconteceu durante a jornada e finalmente encontra uma resposta que seja satisfatória. É a resposta que gradualmente fui entendendo com o tempo. Olha aí. Top, hein? E aí está. É, tinha perguntado pra gente o que é viajar, coisa assim, né? Explorar. Perguntou há um tempo atrás. E a gente falou que ia responder depois. Acabou respondendo agora. Bom. Terminamos essa missão, mas tem essa daqui, vocês lembram? Essa missão, ela se ativou, porque a gente estava no meio dessa que a gente está fazendo agora. Se ativou e eu deixei pra fazer depois, porque a gente estava no meio da missão lá, né? Então vamos pra ela aqui. Beleza? Entre o juramento e o esquecimento ritual do Valente. Vá para os filhos dos Ecos. Vá para os filhos dos Ecos e procure por pistas sobre o amuleto vulcânico. Tá ali. A missão dos filhos dos Ecos tá ali. Mas o jogo fez aparecer essa daí primeiro. Que já está, inclusive, ativada ali. Nas nossas missões. Então eu vou fazer essa aí primeiro. Depois a gente faz do filhos dos Ecos aí. Vamos lá. Essa missão ativou do nada. A gente estava no meio da missão com a Mualani. E do nada o jogo ativou essa daí. O povo tá dançando lá. Cadê o Mano? Olha o Igor. Não podemos discutir sobre isso? É... Você não ouviu o que Tito disse? Ninguém tentou esse feito em quase 500 anos. Mesmo que você diga que encontrou uma possível entrada. E daí? Escute bem. Nenhum Mano ou companheiro sauriano que saiu por esse caminho jamais retornou. Me perdoe a franqueza, mas... Ali está o nosso cara da Associação de Relíquias. E ali é o chefe tribal. Exatamente. Ele tinha encontrado esse cara aqui já. Antes também. Tinha só passado por ele, conversado e ir embora. E o cachorro é esse aí. Super energético se parece diferente. Logo de cara. Manda brasa. Ah, garoto. Fala dele. Nada mal. Então você é o cachorro. Eu imagino que vocês sejam quem ele escolheu. Não andam falando tanto sobre vocês ultimamente. Ele pergunta, né? Manco anda falando sobre vocês constantemente. Tito mencionou sobre você depois que voltou. Não seria exagero dizer que seus feitos recentes são lendários. E que você tem sido um amigo pra nós. Tá de boa, cara. É nóis. E é nessa capacidade que estou te dizendo. Não é o nosso jeito de empurrar convidados a um posto flamejante. Apenas para provar uma hipótese. Não é assim que eu trataria meus convidados. Se eu comer, cara. Eu ando nesse poço maluco aí. Vambora. Algo sobre perigo em um posto flamejante. Permita-me explicar. Lembra sobre o que falamos mais cedo? Para remover a marca da bênção. Loja das chamas. Você precisa levar dois tipos de amuleto necessários ao vulcão. Um dos amuletos está nas ruínas além das terras. Mas há condições para entrar. Baseado nesse costume. Que eu apenas descobri. Em um pegamim, por sinal. Já que fazem eras desde que alguém tentou fazer isso. Se você deseja levar seu companheiro sauriano ao vulcão. Para formar um batismo e purificar a bênção. Você deve ser reconhecido pelo chefe tribal correspondente. Do dito sauriano. Com o cachorro sendo um sauriano maluco. Isso significa o chefe dos filhos ecos. Esse tipo de dinossauro tem relação aos filhos ecos aí. Cada um tem relação a uma tribo. Igual os galo-rasauros lá. Pessoal das termas. E não é você? Sim, embora serei sincero. Não sei se essa regra se aplica a forasteiros. Mesmo assim. Os interdianos. Muitos daqueles que tentaram liberar seus companheiros. Do que existe em suas linhagens. Essa coisa é mais maldição do que bênção. Mas nenhum sequer teve sucesso. Que é por isso que as tribos gradualmente. Abandonaram esse costume. Taxa de sucesso zero. Sim, a jornada é perigosa. Também dizem que o julgamento antes de se obter o amuleto testará não apenas o guerreiro. Como também o sauriano. Você não é das tribos. Mas eu não te deixarei morrer em vão. Sugiro que você deixe cachorro aqui conosco. Pelo menos posso garantir que será bem cuidado. Mas se a gente fizer isso. O cachorro será incapaz de crescer. Parece que não é isso que ele quer. Vou tentar mesmo assim. Apesar do perigo, sim. Enquanto você cachorro. Ele quer. Ele está querendo, hein. Seus corações queimam como um belo flujisto. Concederei a vocês o direito de embarcar na peregrinação vulcânica. Oh, valeu. Vamos pegar aquele primeiro amuleto, então. Não. Agora que estão qualificados, devem passar um julgamento de testemunhas. Os tomos antigos ditam que o guerreiro sauriano deve obter a pena de um... Quetzal? O que é isso? Verde. Nas profundezas da floresta e oferecer uma... Estola de couro. O que é isso, cara? Está inventando palavra aí, cara. E juntos vocês devem vencer 50 batalhas por nossa tribo e oferecer 96 gemas de alta qualidade. Dá para ter um desconto? Esqueça. De outras tradições, alguma idade da pedra perdida? O propósito dessas formalidades é fortalecer o vínculo entre o humano e o sauriano. E melhorar suas habilidades. E melhorar, né, suas habilidades. Já basta para mim. Aqui a gente já está em vínculo com o sauriano amigão aí, né. Do jeito que vejo, né. E ele nem o cachorro parecem precisar de tipo de prova. Exatamente, cara. Temos aqui em Natla uma maneira simples de lidar com tais situações. Lute comigo e prove sua força. Tá. Quer dizer que a gente vai subir no palco? O palco não é lugar para cavar. Nossa área de duelo fica na montanha. Venha, vamos lá. É, vamos lá, cara. Bora lá, então. Vamos ver se é bom mesmo. Aqui a batalha começa. Chefe do Filho dos Ecos. Oxe, o que ele está fazendo? Ah, eu que derrubei ele. Achei que ele estava virando uma escambalhota para trás. Estou doidão. Conhecemos. Reconheço que nem o melhor guerreiro de nossa tribo pôde derrotar vocês. Essa foi uma derrota justa. O que acha, amigão? Parece que precisamos treinar mais. Foi realmente uma batalha fantástica. Isso é tudo que você consegue? Quer tentar também? Não, é nóis. Foi uma ótima partida. Sei que se garante demais. Isso está me aquecendo. É. Os fortes também devem afirmar um pouco de dominância. Qual o propósito de ficar forte? Parece que você é mesmo bem cuidado, cachorro. Cachorro é nosso companheiro. É isso aí. Essa é a prova de sua conquista do chefe tribal. Está aí, ó. Eu nunca consigo memorizar esse nome. Mas lembro que após a morte do dragão soberano Pyro. E após a primeira Arconte Pyro ser revivida as chamas. O sábio e Arconte trouxeram cada amuleto do vulcão. E quem obtiver ambos pode entrar no fogo purificador dentro do vulcão e expulgar maldições. Mesmo assim, quanto tempo esse sábio viveu? Sinto que há contos dele da era tribal de Olmovovo. E até o prego das sombras. Mas o prego das sombras é aquela missão lá, né não? Que a gente fez? O prego lá. Teve uma missão que a gente fez. Ele foi o primeiro humano a usar flogisto. Quem sabe qual destino recaiu sobre figuras tão lendárias. Alguns dizem que tanto seu corpo quanto o espírito se transformaram em flogisto. Se tornando um com os ventos. Olha o que tem aqui. Concedendo a ele o poder de ouvir todas as preces por ajuda direcionadas a ele por todas as tribos. Alguns dizem que cada era possuía seu próprio sucessor passando até o dia de hoje. Isso em sua maioria são especulações de contadores de história. Você vai deixar Tito com raiva de novo. Tito é aquele cara contador de história, né? Que a gente fez missão com ele. Meus deveres estão cumpridos. A tradição exige mais uma coisa. Que é conceder a essa corajosa uma viajante seus companheiros a minha bênção. Então isso também é um ritual que todos vocês fazem. É só apoio moral. Que você voe pelas montanhas como um pássaro resiliente. Que as marés mais perversas caiam sobre você como se você fosse a pedra mais dura. Que você não tema dificuldades, pois o mundo está repleto disso. Que você nunca esqueça uns dos outros, né? Pois o destino pode trazer um adeus inevitável. Que você alcance o destino e consiga o que deseja. E o mais importante, espero que você retorne em segurança. É nóis, Igor. Grande Igor. E a Paimon. Quanto a você, que você coma e beba bem. Ah, isso aí... Parece ótimo para ela, verdadeira. Nesse caso, rito de testemunho acabou. Mas antes que você vá, deixe-me repetir novamente. Tenha cuidado. Sabemos. Até mais para você também. Com a sorte. Vejo você em breve. Tá aí. Primeiro, deixa eu... Tá. Vou subir aqui. Deixa eu ver aqui. Já tá marcado, né? Ó, você recebeu de pacal a permissão para fazer a peregrinação até o vulcão. Sai com o cachorro após terminar suas preparações. Já tá marcado lá. E eu vou daqui mesmo, verdadeira. Bora. O dinossaurão ali, ó. É bruto, hein? Antes a gente não tinha direito a essa peregrinação, né? Mas agora a gente tem. Vê se eu encontro mais piróculo também. Eu acho que eu já tô com um piróculo suficiente pra... Doar pra estátua lá e ganhar prêmio. E os cachorros maluco. Coloca o amuleto. Tá bom. Ofereço o amuleto para começar um julgamento ancestral. A próxima parte da história é muito mais contígua. Para melhor experiência, é recomendado que você dedique mais tempo para ela. Tá, velho. Seguinte, galera. Eu sei que tá aqui... Pra mim aqui tá com 18 minutos, né? Mas o jogo avisou, então vai ser o negócio... Eu prefiro fazer isso aqui já no início do vídeo, sabe? Com um minuto de vídeo pra começar. Entendeu? Então, o que que eu vou fazer agora? A gente vai deixar essa missão parada. Essa missão a gente vai fazer ela... Já no início... Do vídeo de amanhã. No início de amanhã eu já vou estar aqui do lado. A gente vai iniciar ela aqui. Já vai colocar aqui. Pra gente ter tempo de terminar em um vídeo só. Entendeu? Porque eu não posso ficar muito tempo. Se eu der o play aqui e a fase demorar uma hora... Errou. Então, ó. O que que a gente pode fazer, por enquanto... Até... Vai ter mais coisa nesse vídeo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem aquelas missões... Que tá aqui mesmo. No caso aqui, né? Seria, no caso, essa missão. Uma missão é misterioso, tá vendo? Só que aí eu iria começar, mano. Eu iria começar essa missão... E eu não gosto de terminar... De cortar ela no meio pra fazer outra, né? Eu não gosto de fazer isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos testar o personagem que a gente ia testar. Vamos testar o... O Kinnity, né? Que a gente não testou até hoje. Vamos só aqui pegar. Eu acho que eu vou ter prêmio pra pegar aqui. Acho que eu vou ter prêmio pra pegar. Vamos ver, ó. Vamos ver. Ó, 25 de 25. Tá aí. Eu vou ganhar uma chave, ó. Que beleza. Aqui fica tudo. Tá aí. Conseguimos a chave. Eu acho que eu marquei algum local que tenha, ó. Isso aqui não é um... Uma daquelas casas de baú pra usar a chave? Eu acho que essa eu marquei, deve ser. É, ó. Vamos lá. Usado uma vez. Na calma, na suavidade, né? Pega aqui. Unnecessary. Unnecessary. Agora... Eu vou desmarcar do mapa pra não me confundir. E outra. Eu tô com alguns daqueles selos Pyro. Ó, recompensa de reputação de tribo eu tô também. Vamos pegar essa recompensa aí. Vamos lá. Eu tô com um monte de selo. Dessa nação. Eu não gastei nenhum selo dessa nação ainda. A gente pode ir lá. Já dá pra teleportar já? Pra lá pra dentro desse trem? Olha só. Nem sabia, galera. Dá pra clicar aqui e teleportar, ó. Dá pra fazer em todos? Porque... Tipo, aqui em... Aqui, ó. Dá. Rapaz, eu não sabia. E aí, cara, Amuru. Tudo bom? Bom dia. Tem coisa aí pra mim? Aí, ó. Aqui eu fiz essas missões, ó. Tá vendo? Fiz elas. E eu tenho, então, recompensa aqui, ó. Progresso de exploração, 20%. E progresso de exploração, 40%. Temos também missões de Natlan. Aqueles procurando pela Ilha Misteriosa. A lenda da Ilha Misteriosa. Jornada da Ilha Misteriosa. Não se pode rastrear o passado. E Buscador Indesejado. A gente vai ter mais pra fazer aqui, provavelmente, né? E tem aqui, ó. É diferente aqui, né? Diferente. Aqui é cada uma das... É que são seis tribos, né? Só que a gente tá focando mais em três, né? Vamos lá, ó. Pega aqui. E pega isso aqui. Aqui é um item. Isso aqui é Miner Artente. Ao se segurar na sua mão, dá para sentir o pulso adente ressoando. Levantado ao céu estrelado, ele pode emitir um brilho que ilumine o céu. Olha. Aí. Deixa eu ver agora, galera. Eu acho que dá para entregar. É que... Eu tenho mais recompensa de tribo. Vamos lá, vai. A gente vai ter ainda mais no futuro, né? Mas vamos em cada uma aqui para ver. Viva parceiro. Tem coisa aqui para mim. Tem coisa para mim. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Essa aqui a gente vai fazer. Aqui, né? A gente tá focando na outra missão primeiro. Presente, olha. Olha. Caixa de protótipos de fronteiras. Bússola de tesouro no Spyro. Localizar tesouro. Top. Pedra de reacionamento de paróquia. Isso aqui é muito bom. Bom. Tem mais alguma tribo? Não, eu não tenho mais. Tá. Deixa eu vir aqui para o meio. Eu acho que é aqui, gente. Oferenda. Deixa eu ver se é aqui que coloca o selo Spyro. Pode ser. Posso estar errado também. É, aqui mesmo. Você pode obter selos Spyro, tá? Então é aí, ó. Oferecer tudo com 95. Oferece. Olha. O que é isso, hein? E aqueles recompensos, ó. São 50. Normalmente é 50 mesmo, né? 50 negócio. Com o giro ali. E esse protótipo. Tá aí. Aqui a gente ganha coroa. Bom. Tem conquista. Fiquei errado. Heróis lendários. Prove a força do seu vínculo com o seu companheiro e ganhe o talismã do sábio da chama roubada. Tá aí. Então, beleza. Demo uma geral aí. Vamos testar a personagem. Eu só vi aqui. Tô com 17 aqui, né? Mais 500 e pouco. Não sei se eu vou ter 50 pra gastar em banner, velho. Tô com um aqui no... Aqui eu tô com três. Vamos lá testar ele. Então, galera. Primeira vez que eu vou testar o Kinnity. Primeira vez. Já testamos ela. Tem um vídeo aí no passado testando. Testamos todos esses aqui já. Deixa eu colocar o nome dele e o nome do canal, DR Gamer. E o nome do personagem que vai aparecer aí, com certeza, o vídeo que a gente testou. Agora ele a gente nunca testou. Vamos lá. Cinco estrelas. Kinnity. Se eu entender alguma coisa de errado aqui, comenta aí, tá bom? Que aí eu vou... Tentar entender melhor, né? Vamos ver. Ó. Ele é de Theandru, né? Um caçador de saurianos é habilidoso em contar custos. Aí, ó. Olha só. Talentos. Eu vou ler por aqui, depois a gente vai por aqui. O ataque normal dele, o ataque normal dele realiza até três ataques rápidos. Depois de usar sua habilidade elemental Caçador de Doceo, que é essa daqui, pode fazer um ataque normal no ar antes de aterrissar. Ok? O ataque aéreo dele consome uma certa quantidade de estamina para girar e jogar seu espadão contra seus oponentes. Então, peraí. Ele usa o espadão, né? O jogo falou. Ó o amigo dele, o amigo chatão dele. Ah, ele puxa ele. Ele puxa o amigo dele, o amigo dele fica nervosão. Olha lá, a cara dele de nervoso. Olha lá. Puxou ele, ele ficou nervoso. Aí se eu segurar, né? Ó, que isso, rapaz. Pô, maneiro, hein? Top, hein? Então, vamos ler sobre a letra E, porque a letra E muda um pouco também o ataque normal dele. Letra E aqui é a habilidade Caçador de Doceo usando suas habilidades de caçador Kiriti se move rapidamente ou ataca seus inimigos. Então, ou ele se move ou ele ataca. Quando o oponente ou objeto ou objeto que pode ser atacado está por perto, dispara o gancho contra o oponente. Se prende a ele e entra no estado bênção do Espírito da Noite com zero pontos de Espírito da Noite. Se não houver oponentes, ele dispara um gancho e balança no ar. e a recarga de sua habilidade diminui em 60% para manter pressionado mira o gancho. Pode manter pressionado. Tá. Então, peraí. Então, a letra E não tem ninguém por perto. Olha! Fô louco. Se tivesse alguém... Quase engasgando. Se tivesse alguém por perto, ele ia lançar esse gancho na pessoa que estava por perto, né? Onde você vai testar melhor? Ó. Aí se eu for atacar, ó. Deixa eu ver, ó. Se eu segurar, ele vai mirar. Ele dá esse ataque caso eu ataque, né? É, enquanto ele estiver no ar. Prende na parede. Ó. Ou facilitem, galera. Facilita, meu parceiro. Ó. Ajuda a escalar, tá? Ajuda muito a escalar. Eita. Maneiro, hein? Virou. Quem tá falando isso aí é o amigão maluco dele. Vamos continuar lendo porque tem mais informação sobre a letra E. A vez que fizer a noite de Kirin dura 10 segundos e gera 2 pontos de espírito da noite por segundo. Nesse estado, Kirin se prende a um oponente próximo e faz um ataque variável. Daqui a pouco a gente vai usar essa letra E com o oponente perto pra ver como é que funciona melhor, né? Ó. Usar um ataque normal fará um disparo circular contra o alvo preso de acordo com a direção atual de movimento. Causando dano dentro com o alinhamento espírito da noite e gerando 3 pontos espírito da noite. O dano do disparo circular é considerado dano de habilidade elemental, tá? Quando os pontos de espírito da noite estão no máximo ele pode usar a habilidade elemental perfurador giratório é qual? Enfim. Esse aqui é... Tá, então peraí. Então só ativa esse canhão perfurador giratório se os pontos estiverem no máximo. Beleza? E esse canhão é o seguinte consome todos os pontos de espírito da noite para causar dano dentro com o alinhamento espírito da noite. Quando mantém pressionado esse canhão é possível mirar, tá? Após parar que ele te tentará se prender ao seu alvo. Enquanto estiver no estar preso espírito da noite depois de se prender a um inimigo ou atirar o canhão gera um ponto cego ao lado do inimigo. Se Kirti entrar nele gerar 4 pontos de espírito da noite removendo o ponto cego. Se a conexão do gancho quebrar devido à distância usar um ataque normal estabelecerá uma nova conexão com o oponente próximo antes de fazer um ataque giratório. Então existem dois tipos de ataque um em que eu não estou com o espírito da noite no máximo e outro em que eu estou com o espírito da noite no máximo. Se eu estiver com o espírito da noite no máximo ativa o canhão perfurador giratório se eu não tiver se eu usar o ataque normal vai fazer esse disparo circular tudo tem um custo sugiro você fazer uma oferta aceitável o que? Não eu não aceito prestações que isso tá aí então a letra já testamos não tem nenhum oponente aqui perto daqui a pouco vai ter a gente testar agora vamos para o especial principal dele lembrando que se eu entender algo de errado puder esclarecer para mim vou ler todos os comentários como sempre aqui é saúde o poderoso dragão soberano lança o poder do dragão soberano que é o amigão dele limitada condicional restrita contatual parcial temporariamente ok causando dano dentro em área com alinhamento espida noite o amiguinho dele periodicamente lançará sua respiração draconiana causando dano em área dentro com alinhamento espida noite ao lançar se que ele estiver no espaço benção espida noite no estado benção espida noite a duração da benção espida noite é prolongada em 1.7 segundos isso mesmo você está perante o dragão soberano raial se é possível se ajoelhe beijo meus pés que isso que sai fora aí ó aí ó que é o o amigão dele aí que ele fica zoando e ele é zoado ah loucura temos esse preço da desolação quando está no estado benção espida noite os oponentes atingidos pela habilidade elemental de quinnit entrarão no estado desolação e quando sofrerem dano de queimaduras regenerarão sete pontos de espida noite para ele então é interessante ter um personagem de fogo no time os pontos de espida noite podem ser ganhos dessa forma uma vez a cada 0.8 segundos o estado de desolação permitirá persistirá até que essa instância do estado de benção do espida noite acabe tem o tempo ali para acabar beleza acho que é bom ter o personagem páreo no time soferem dano de queimaduras ou germinação temos aqui o contrato do espírito flamejante depois que o membro próximo da equipe ativa a explosão do espírito da noite quinnit ganha um acúmulo de experiência do caçador que dura 15 segundos pode ter no máximo dois acúmulos quando o quinnit usa o canhão de caçador do acel todos os acúmulos serão consumidos com cada um aumentando o dano causado pelo disparo do canhão em 320% no ataque de quinnit temos esse também presente do reino da noite quando o quinnit está no ar logo após o golpe no ar de caçador do acel pode consumir 10 flogisto para fazer outro ataque no ar olha quando estiver em uma área com um dispositivo de flogisto ele pode usar transmissão do espírito da noite quando o personagem ativo estiver correndo em estado de movimentos causados por talentos específicos ou no ar mudar para quinnit ativará uma das seguintes ações quando puder interagir com o selo da grama dispara uma corda de gancho nele e se move quando há um inimigo por perto e está no estado de combate desencadeia caçadores do acel faz o contrário que dispara uma corda de gancho e balançará no ar que despiorizará selos de grama como alvos para se prender sua equipe pode usar transmissão do espírito da noite uma vez a cada 10 segundos então ele tem também o esquema de ficar trocando entre personagens quando estiver interagindo com selos de grama ou outros a habilidade caçador do acel será convertido em mimeses e um caçauro que faz interações com tais itens seguir regras aplicáveis a iunca sauros que não farão essa habilidade entrar em recarga questão de docel que é essa daqui então se eu ficar trocando de personagens pode ativar algumas habilidades no caso aqui tem duas diferentes tem duas diferentes tem essa daqui também emissário veloz quando estiver em uma área de natlan com o dispositivo de flujisto interagir com alguns itens coletáveis aumentará a velocidade de movimento dos membros da equipe em 15% por 10 segundos além disso exibe no minimapa o local da especialidade de natlan isso é bom vamos fazer um teste aqui galera tá então eu tenho que trocar ó olha aí garoto tipo Tarzan aqui tá carregando vocês viram que tava carregando agora carregou olha que varia se eu tiver com ele eu acho que não vai acontecer se eu tiver com outro personagem olha lá carregou trocou pra ele tá aí tem flujisto ali vamos lá tentar testar em gameplay na calma se eu não entendi alguma coisa se eu fiz algo de errado aqui ou se eu esquecer de algum golpe puderem me lembrar aí tá bom pra eu aprender melhor tá vamos aqui ó olha loucura olha o barulho que ele faz barulho tecnológico meu parceiro tá ele fez o ataque giratório perfeito o jogo falou aqui ó que ele vai ter tanto um ataque giratório quanto outro ataque o outro ataque só funciona se eu tiver com o o negócio no máximo o espírito da noite no máximo tem que subir calma o que é isso hein ele é muito rápido tem que pegar 10 desse negócio ou seja não precisa pegar todos pode mais um por ali né então a letra E que isso hein tá então vamos lá não pegou mais um não tem que derrotar inimigo isso eu ainda não usei o especial principal dele vou usar tá bom ó usei errado calma aí ó tá no completo aí agora eu uso esse tá entendi entendi ó vai carregando atirando carregando depois usa a letra E deu pra entender deixa eu fazer de novo ó atirou 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 carregou a letra E ah garoto isso olha que maneiro oh tô curtindo demais hein tecnológico puro só que eu dei usar o especial principal dele hein gostei desse aqui letra E oh 80 mil de dano louco aqui aqui eu saio saio de perto dele né meio que desprendeu vamos fazer o voto especial principal dele pô louco toma ó ó mirou toma pô maneiro na gameplay hein galera toma voce ele é dando um dano brutal tá ligado ó ó letra E ou vai ter que virar mais rápido ó maneirão tá eu quero até testar mais é verdade essa mas tá bom a gente já viu o que ele fez ah boa boa jogo valeu deixa eu ver essa artezinha aqui de novo ó oi olha lá você sabe que eu gosto de bicho que fica no campo assim ó posso tocar de personagem que ele continua ó serpou apertou a letra E toma ah garoto ó ele desvia rapidinho toma e toma se eu ficar só assim ele vai desprender em algum momento tá oh maneiro demais véi vou pegar o especial da Xiangling e usar pegar o dele e usar ó fogo e dentro toma ó maneirão galera gameplay dele muito boa errei ó isso na minha frente eu errei top demais cara eu já fiz desafio você sabe o que eu fiz ou não já fiz não e sim bom eu consegui entender eu acho que o principal eu entendi talvez tenha esquecido um outro golpe ali tá bom é você o que eu mais gostei dele é que ele prende a corda e fica girando e é muito fácil você desviar dos ataques quando ele tá girando é é muito rápido né aí pro oponente acertar é complicado top demais tá gostei muito da gameplay eu vou girar no banheiro dele mesmo galera eu sei que isso aqui é arconte né bruta né mas eu vou girar no banheiro mas não vai ser hoje e outra pra mim que ainda faltam 18 dias pra acabar o banheiro dele e eu não tô com tanto giro assim né tô com no momento aqui eu com 17 tem mais 500 e pouco ali pra trocar deixa eu ver quantos dias faltam faltam 10 dias então a gente vai ter tempo pra aparecer aquelas ofertas aqui pra gente comprar né é isso a gente vai ter juntado mais também não sei talvez talvez dê pra chegar aí nos 50 se não chegar a gente gira o que tiver aí ou 40 vezes ou 30 vezes a gente gira nesse banner dele é se vier 5 estrelas certeza que é ele né porque o último 5 estrelas que a gente tirou em banner assim foi aquela garota que foi essa daqui ó não foi não foi foi ela que eu tirei em um banner desses dois aqui não exatamente nesses dois foi no anterior se eu não me engano foi ela ou seja se a gente girar a gente vai estar é garantido se vier 5 estrelas vai ser garantido ele né então tomara que venha mas aí deixa pra um vídeo aí no futuro pra girar nesse banner eu tenho que juntar moeda também gostei demais da gameplay tá bom tem que prender a mirar certo o especial dele ali mas curti e ele deixa bicho no campo meu parceiro deixa bicho no campo posso trocar pra outro personagem sabe que a mecânica que eu mais gosto é de deixar bicho no campo pra trocar pra outro personagem não só bicho né deixar alguma habilidade em campo igual o especial da Xiangling e tudo mais amanhã a gente volta tá bom espero que vocês tenham gostado se puder deixar o like muito obrigado e até o próximo vídeo tchau